O treino é num porão de casa, no estilo 8, escuro, barra, nina enferrujada, sem frescura pra treinar Vamos socar a cacaça, nossa raça é pitbull, nem covid-19 vai conseguir nos parar Alteres improvisado, feito com aço e concreto, se você quer treinar peito tem que fazer flexão Em um banco de madeira eu faço supino reto, já que não tem tanto peso aumenta a repetição Treino até a exaustão, levo o corpo ao limite, o cansaço não me para, amo, senti essa dor Olha essa explosão, mano não me subestime, já provei há muito tempo que não sou um amador Sobe peso, desce carga, esmaga a vibra muscular, palma da mão calejada, marca de uma guerra fria Sou um simples marombeiro, viciado em treinar, nada pode me deter, nem mesmo uma pandemia Hoje o treino vai ser pesado, vou me superar, vai ser carga e se mande carga, as veias vão saltar Rato de academia, treina num porão, a rotina de um monstro é fora do padrão Na academia de porão, você não encontra conforto, a parede é sem reboco e o local é abafado Isso aqui não é spa, é a caverna dos urros, você não vai encontrar nenhum ar condicionado Tudo é improvisado, empoeirado, sem lazer, mesmo assim me sinto em casa, sempre fico à vontade Sem camisa ou de regata, a gente bota pra fuder, se quiser ficar aqui vai ter que treinar de verdade E no treino hardcore e frango pede pra sair, bota peso, dobra carga, cê achou que era moleza Você quer ficar monstro, faz a série até o fim, mas se quer ficar bonito vai pro salão de beleza Aqui o clima é hostil e o cheiro é de ferrugem, esse é nosso habitat, nada aqui é agradável O pé treino é gerobil, bate forte igual o Hulk, nossa meta é ficar grande e abominável